O Brasil só é cheio de graça Porque é fogo de mais de um braseiro Belo caldeirão de raças Praça por onde passeia o mundo inteiro Japonês, judeu, muçulmano Africano, italiano, alemão Todo mundo é nosso mano Todo humano é cidadão Japonês, judeu, muçulmano Africano, italiano, alemão Todo mundo é nosso mano Todo humano é cidadão Quero prato na mesa Quero arte, beleza Saciar essa fome que quem fome tem Quero tempo, tempero Riso, música, esmero Quero básico, é claro E raro também O Brasil só é cheio de graça Porque é fogo de mais de um braseiro Belo caldeirão de raças Praça por onde passeia o mundo inteiro Japonês, judeu, muçulmano Africano, italiano, alemão Todo mundo é nosso mano Todo humano é cidadão Japonês, judeu, muçulmano Africano, italiano, alemão Todo mundo é nosso mano Todo humano é cidadão Eu sou cidadão do mundo Nasci do outro lado do Atlântico Africano com sangue de greio Passador de escravo Saí de lá pra Correia Atrás e vivei dos meus sonhos Aqui embaixo somos um jardim Flores de cores diferentes Grande coração rosa Acabem os filhos de todos os condimentos Quero prato na mesa Quero arte, beleza Saciar essa fome Que quem vão me ver Quero tempo, tempero Riso, música, esmero Quero básico, é claro E o raro também Que quem vão me ver